Música Alô, boa tarde, boa tarde, boa tarde da senhora, boa tarde Brasil Olha, começando a partir desse momento mais um programa Dedé da Rádio na TV A partir de agora, gente, a nossa tarde fica bem divertida através da nossa programação Traz música, traz informação, traz acontecimentos em mais um programa Hoje é, hoje é terça-feira, 26 de março de 2019 A partir de agora, a gente tá aí levando alegria, levando acontecimentos Fazendo a sua tarde uma tarde bem divertida Obrigado a você que já tá na expectativa de começar o nosso programa Boa tarde você da cidade, boa tarde você da zona rural, boa tarde você de todo o estado do Ceará Você de todo o país que sintoniza a nossa TV e tá ligadinho na nossa programação Nosso abraço pra você e o nosso boa tarde pra nossa amiga Luciana Boa tarde, Luciana Boa tarde, Dedé Luciana Oliveira, né? Luciana Oliveira, sim, senhor Luciana Oliveira, boa tarde, Luciana O que você traz pra gente hoje, Luciana? Dedé, hoje eu trouxe aqui uma reflexão sobre os benefícios da atenção Você quer atrair pessoas pra você e você dê atenção, viu, Dedé? Com certeza Pessoa que na verdade recebe atenção, com certeza ela tem uma resposta pra dar, né? Com certeza, pois a reflexão de hoje fala sobre isso Então se liga, boa tarde pra ele, ele depois de tanto reumatismo, de tanto dançar quadrilha, tá de volta ele Velhinho, boa tarde, velhinho Boa tarde, Dedé, boa tarde, Luciana, boa tarde aos nossos telespectadores Vem, chegou com força, tá mais animado Tô bem animado, viu, Dedé? Bem animado, né? Não tá com dor no rim? Hoje não Não tá com dor nas costas? Hoje não Então que bom, tá, então tô Hoje eu tô 100% Tomou o remédio Ei, velhinho, você tomou lá o que eu lhe disse, o que eu lhe ensinei? Tomei E o Jorge? Tomei, tomando Tomei, tomou, 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 tomando Pronto, gente, amiga, começando o programa a partir de agora E, gente, hoje no programa, atenção Hoje tem uma matéria que a gente fez Aliás, eu fiz, né? Eu pedi o amigo meu, Elias Pra fazer lá em Fortaleza com o nosso ex-prefeito Chiquinho Figueira Muito querido Conhecido demais Muito querido aqui Ele falando da... Do aniversário de Iracema ontem Hoje também temos a... Nossa amiga Seição Que também mandou um áudio lá de São Paulo Parabenizando pelos 64 anos da nossa querida Iracema Hoje também no programa Temos algumas entrevistas que temos E também a gente vai receber uma mãezinha que tá aqui no programa Hoje ela esteve na rádio Mexeu com a cidade Ela, na verdade, comoveu toda a cidade com a história da filha dela É a nossa amiga Mazé Ela já está aqui conosco no estúdio E daqui a pouquinho ela vai conversar com a gente Contar a gente a história da filha dela Uma jovem cheia de vida Mas apresentou um problema agora E essa mãezinha, o papai, a família toda Ela que tem dois filhos, a filha dela Precisa muito agora de ajuda Então a gente vai daqui a pouquinho conversar com a Mazé E ela vai contar pra gente Qual o problema dessa filha dela, tá bom? Ô Luciana, chega pra cá Luciana, pra gente passar Agora nesse momento A nossa reflexão A nossa mensagem que fala de hoje Os benefícios da atenção Os benefícios da atenção Velhinho Oi Quando alguém lhe dá atenção O que que você faz? Dedé, eu acho bom demais Se alguém lhe passa e fecha a cara Dedé, eu acho ruim Você acha ruim? Acho Então você acha melhor que a pessoa lhe dê atenção, né? Acho que é melhor, né? É melhor, né? É Pois é Tem pessoas que tem um jeito Assim, pesado Mas às vezes quando se conhece é outra pessoa, né? É aquela questão da aparência, né? A aparência às vezes engana, né, minha amiga? Com certeza Pronto Então Luciana, conta pra gente Passa essa reflexão Pra mudar o pensamento de algumas pessoas É com você, minha amiga Muito bem Boa tarde Todos os telespectadores A você aí que já sintonizou Aliás, já está conectado aí no Facebook Na TV Irassema No programa Dedé da Rádio na TV Hoje quero falar sobre uma história de um psicólogo, né? Um psicólogo relata Um acontecimento de um casal Que trouxe o seu filho Pra uma consulta E os pais não sabiam o que fazer com ele Vamos aqui à história Os benefícios da atenção Narra um psicólogo que um casal trouxe o filho ao seu consultório Garoto de 14 anos, cabeludo Foi descrito pelos pais como um terrível problema Ele já havia fugido de casa inúmeras vezes Se retornando ao lar por interferência policial O relacionamento entre pais e filho era muito ruim A mãe chorona disse ao psicólogo que não sabia mais o que fazer Tudo que ela e o marido podiam, davam para o filho Ele não tinha do que reclamar Tinha roupa, carro, dinheiro, viagens E o comportamento não melhorava O terapeuta iniciou uma sessão de... Uma série de sessões com o adolescente Depois de algum tempo, conquistou a sua confiança E o jovem contou o seu drama emocional Meus pais não ligam pra mim Dão coisas pra mim até aquilo que eu não quero Mas nunca fazem alguma coisa juntos Quando tento falar com meu pai, ele nem me olha Muito menos me escuta Já vai perguntando se eu quero mais dinheiro Minha mãe vive a me criticar O cabelo, o brinco na orelha Mas nunca me ouve Estava descoberto o problema A causa da rebeldia do garoto chama-se rejeição Os pais lhe davam coisas materiais Mas não se doavam a ele em nenhum momento Psiquiatras, psicólogos, educadores e religiosos Já se posicionaram oportunamente Dizendo que a melhor atitude pessoal Pra ajudar alguém em dificuldade Em especial a juventude É o domínio da arte de prestar atenção O que quer dizer Ou seja, se interessar pela pessoa Ouvir como quem deseja mesmo Se inteirar do problema Observar atitudes que estejam a dizer Olhem pra mim Isso porque toda criatura humana Sente necessidade de ser ouvida A ausência dessa atenção Causa muitos problemas psicológicos Nas crianças, nos jovens e nos adultos Em verdade A criança manhosa que fica puxando a saia da mãe Ou o braço do pai O adolescente revoltado O desordeiro Até um determinado ponto Estão gritando Eu quero a atenção de vocês E quem de nós não pode ceder alguns minutos Para ouvi-lo Quando Anne Sullivan Encontrou a menina Kellen Cega, surda e muda Ela parecia Em seus seis anos de idade Um animal selvagem Fechada em um mundo Sem conseguir ser entendida Quando não fazia aquilo que ela queria Dava beliscões, pontapés e mordidas Ana Sullivan realizou o milagre Dando-lhe atenção Atenção apoiada em afeição Motivada por interesse Anos mais tarde Ellen Keller Escrevia em suas memórias Senti passos que se aproximavam Estirei a mão e alguém a pegou Fui levantada e segura Pelos braços daquela Que vindo para me revelar todas as coisas Minheira acima de tudo Para meu bem querer Resistrem isso na memória Essa relíquia de pensamentos A moeda de ouro da atenção Aprendam a dar-lhe graciosamente E alegremente Que os dividendos vão de voltar Derramai-vos em vós Os pais, os educadores Os adultos em geral São modelo para a criança Que os amará copiando Suas atitudes Ou detestará Também incorporando Inconscientemente Sua maneira de ser É um texto extenso Dedé Mas a real Causa De muitas crianças Rebeldes De muitos adultos Revoltados É justamente A falta de atenção Como relata aqui O menino tinha tudo Na hora que o menino Chegava para o pai O pai já dizia Que é mais dinheiro Tinha muitos presentes Mas não tinha A presença do pai E da mãe Que é mais importante Eu conheço Uma garotinha Essa garotinha Ela é assim Ela A família está toda lá Se ela perceber Que a família Não está dando atenção Para ela Ela fica procurando Fazer qualquer coisa Para que a família Ode para ela Então tem crianças Que é assim E assim A atenção No que você fala É muito importante Na verdade Só Deus sabe É assim Como muitas pessoas Vivem no mundo Que É Conturbado E que as vezes Essa atenção É muito importante Diariamente Né velhinho Com certeza A gente está ficando Separado Por conta desse Desse telefone Mas a gente sabe Que todo mundo Precisa de atenção Mãezinha ali Ela as vezes Está meio triste Baqueadinha Mas ela gosta Muito de atenção E quando a pessoa Principalmente Olha Criança E idoso Dedé Você quer conquistar São as fases Que mais precisa De atenção E Dedé Quer conquistar um idoso Comece a escutar As histórias Que ele tem Para contar Viu Dedé Com certeza É verdade Então pronto A gente É a história É a mensagem Da nossa amiga Luciana Começando a nossa programação Gente Velhinho Oi Você tem alguma coisa Hoje para a gente Aí por favor Dedé Vou começar como sempre Com o dia de hoje Na história Balança Dê a mãozinha aí Balança aí a mão Para ver se a gente Ah lá está o velhinho Dedé Eu só não estou me ouvindo Só o que? Só não estou me ouvindo Está baixo o seu microfone? Eu tu acha? Ah agora melhorou Agora melhorou Pronto Fala o seu ajeito ligeiro Vamos lá Fala velhinho O que é que tem Dia de hoje na história No dia 26 de março De 1772 Era fundada A cidade de Porto Alegre Capital do Rio Grande do Sul Localizada na margem esquerda Do Rio Guaíba A capital gaúcha É destaque nacional Possua qualidade de vida E aparece no relatório Da ONU De 1998 Com o melhor índice De desenvolvimento humano Entre as metrópoles do país Com mais de 500 mil habitantes A cidade também é destaque Por ter sido pioneira Na implantação dos conselhos tutelares E o Instituto da Criança e do Adolescente O modelo adotado pela cidade Para a realização da coleta seletiva de lixo É exemplo dentro e fora do Brasil A população da cidade É composta por descendente De 25 etnias E sua padroeira É Nossa Senhora dos Navegantes Olha aí gente amigo O dia de hoje na história Com ele o velhinho Sem nome Né Velhinho sem nome É Eu tenho Eu tenho uma entrevista Mas antes eu vou chamar Minha amiga Mazé Aqui para a gente falar um pouquinho Com o ex-prefeito Chiquinho Figueira Entrevistado pelo nosso amigo Elias Matos Mesquita Daqui a pouquinho a gente vai soltar Alisson Qual são as matérias que a gente vai poder soltar hoje Alisson Oi Adi Adizé Juarez vai dar certo Pronto Adizé Juarez vai sair daqui Uma entrevista Aliás As inaugurações E Uma entrevista que a gente fez com ele lá no hospital Né Então daqui a pouquinho a gente vai ouvir essa matéria Vamos chamar aqui Mazé Mazé vem aqui Mazé Por favor Gente eu gostaria que nesse momento Muita gente tivesse ligadinho para Escutar Que a gente vai agora ouvir Dessa mãe Que está com o coração bem apertado Mas bem apertadinho mesmo Porque gente Ali você tem a foto da filha dela? Tem? A gente vai falar daqui a pouquinho você solta Agora não Daqui a pouquinho Muita gente está até esperando Para É Saber A história direitinho Mazé Boa tarde Obrigado por você ter vindo Hoje esteve conosco na rádio E na TV você vai poder contar O que é que está acontecendo Minha amiga com sua filha? Ela tem quantos anos? 26 anos 26 anos É E Ela aqui na cidade é muito conhecida parece É conhecida até demais Pelo pessoal da cidade de Iracemo Trabalhou 3 anos com a Paula do Batistinha E o que foi que aconteceu com ela nesses últimos dias? O que aconteceu com a nossa amiga? A minha filha está há um ano cuidando do mioma Então estava se tratando aqui em Iracema Quando foi agora está muito avançado Foi transferido para a Fortaleza Foi constato que ela está com câncer no colo do outro Já está instalado em quatro partes do corpo dela Então é muito difícil Porque já está avançado Está no nível 4 E não pode fazer a cirurgia Então ela vai tomar as químicas A partir de quinta-feira Só Deus poderá Ter força para ela resistir Porque está avançado Os médicos disseram Ela está nas mãos de Deus E na equipe dos médicos Então a gente precisa muito de ajuda Das pessoas que estiverem me ouvindo Porque eu sou uma mãe Não tenho salário Meu esposo está desempregado E ela tem dois filhos Para ela criar Um de seis anos E um de oito meses Está comigo Eu sou uma mulher Que não tem saúde Vivo lutando Porque Deus está me ajudando Eu lutar Vencer A batalha junto com a minha filha Eu vou vencer até o fim Deu o que dei Marcelo, você tem quantos filhos? Eu tenho sete filhos Cinco mulheres E dois rapazes E como foi para você receber essa notícia? A sua filha Foi muito Pesado Eu cheguei no Albert C No maternidade escola Sete da manhã Então quem me deu a notícia Foi a médica que recebeu ela E fez os exames E disse A senhora é a mãe da Rani E ela Eu falei Sou Pois tem uma notícia muito triste Para dar a senhora Então Ela passou a história para mim Que a minha filha Não estava só com o mioma Atrás do mioma Tinha uma desgraça Desse jeito que a médica Falou para mim Então Ela fez o exame E constou Está muito avançado O câncer da minha filha E aí no caso Assim Como foi que ela também recebeu Essa notícia? Ela Como é que vocês passaram Para ela? Quem passou para ela Não foi nós Foi os médicos mesmo Uma equipe de médicos Por causa da depressão dela Que está muito avançada Os médicos se reuniram E falaram para ela Meu amor A gente vai dar notícia a você Não é muito boa Você está com Ceá Tem como a gente mostrar A foto dela Alisson Mostra aí A Raniela Essa mãe gente Olha a Raniela Aqui ó Está aí ela Aqui ela Antes Do problema Isso E ela Depois Isso Essa foto Que ela está aí Ela tem 17 anos Ela morava em Portugal Hoje ela está com 26 anos Ela passou 3 anos e meio Em Portugal Morando com o pessoal Hoje nós estamos Sendo acompanhada Na casa da moça Que levou ela para Portugal Ali não é uma mãe É uma guerreira E na verdade O que é que vocês tem que fazer agora Família É dar total apoio Apoio Reunir toda a família As que não podem estar comigo Que moram tudo longe Eu não tenho família aqui No Irassema Eu só tenho família Em Tratéus E São Paulo E Fortaleza Então minha família Seu esposo quer daqui O esposo Meu esposo é filho natural daqui E gente Olha o Ui Vocês não querem saber Nós se comovemos A rádio Recebeu muitas ligações Muita gente querendo ajudar Porque gente Você imagina Se coloca Luciana No lugar dessa mãezinha A gente não gosta Nem de imaginar De pensar Você tem uma filha Com todo o amor e carinho Você quer ver ela bem E saber a notícia dela E os filhos Ela tem um filho de quantos anos? São dois filhos É O mais velho Só tem 6 anos Ele não entende nada Porque eu que sou a mãe dele Ele é 6 anos 6 anos Ela apenas Ele diz que ele é Ela é a K Que ela Ele só chama ela de K Né Eu sou a mãe Mas a gente diz Pra ele Que a mãe dele É ela Você que cria o filho dela De 6 anos De 6 anos Quem cria foi eu E a outra? E o pequenininho Tem um ano e oito meses É um rapaz também Eu cuido dele agora também Cuida dele E aí assim Você precisa E várias vezes a Fortaleza Pra tentar Eu vou Eu passo uma semana em Fortaleza E 4 dias aqui no Iracema Pra poder dar apoio As crianças Minhas crianças E as crianças dela Porque tem duas filhas Uma de 12 anos A outra é 14 Elas quem cuida da casa E dos sobrinhos E tem meu filho De 17 anos Seu filho de 17 anos? É, o rapaz estuda aqui no Enes Então essa mãezinha hoje Está com o coração apertado Pedindo a Deus que Alguém Ajude Ajude Com o que puder me ajudar Que é tudo que me der É bem vindo Eu agradeço de todo o coração Ela até fala Alice pode voltar mais pra gente Alimento Alimento Pode ser também Qualquer quantinho de dinheiro Quem está em Fortaleza Em outros Eu acho que vou dar até uma conta Você tem uma conta? Tenho uma conta Que quem quiser me ajudar Pela conta Eu tenho a conta Poupança do Banco do Brasil Pronto Porque o pessoal Que mora longe Às vezes quer ajudar E aí a maneira mais fácil De ajudar quem mora longe É pela conta Né gente? Imagina Essa Você está com a conta aí não? Estou Estou aqui na minha boca Deixa eu pegar os meninos Pedir os meninos Pra eles passarem Ó Passa aí Jorge Olha a conta Quem quiser ajudar E aqui gente Quem quiser vir na nossa TV E agora tarde Eu estou até com muitos apps Que pediram pra mim Não deu De manhãzinha foi muito cheio Você está com o cartão? Não está com o cartão A conta é no nome dela Ela tem que estar com o cartão lá Pra ela se manter Então está na... Então você pega ali Quem tem a foto Do cartão dela é Rose Rose tem? Tem a Rose Tem a foto do cartão dela Tem o cartão dela Tirada a foto Então pronto Vou pedir a Rose Rose tem como fazer É porque Rose É quem está em responsável De mandar Cantores que o pai dela Algum trocado que o pai dela Arranjava A Rose Quem depositava pra mim lá Lá eu só fazia o saco Eu comprava no DEP Onde era pra comprar as coisas dela Ela precisa de muita alimentação A gente já A gente tem que comprar O leite especial pra ela Que não é qualquer leite Que ela toma Pode tomar Por causa do tratamento Que ela vai A partir de quinta-feira Vai fazer Então a alimentação dela Tem que ser muito saudável Essa descoberta Foi feita agora? Semana passada? Foi agora No dia 7 Dia 8 Desse mês Desse mês Dia 8 Na maternidade escola Pois é gente Porque ela foi transferida daqui Dia 7 Pra estar lá no hospital Dia 7 Aí ela deu uma morragia muito forte Então foi transferida direto Na maternidade escola De lá ela já está no ICC Fazendo todos os processos já Todos os procedimentos Já, já Pronto Gente, está aqui Ela vai ficar aqui com a gente Um pedacinho Aqui sentada aqui Com a gente um pedaço Quem quiser vir aqui na TV Vem aqui Mentre vocês conhecem a TV Conhecem ela E ela está pedindo qualquer ajuda Que chegar aqui Será bem-vindo Quem quiser Mandar também Né Luciana É Ela vai notando A Luciana vai notando Que chegar aqui A gente vai notando Mas gente É muito triste 26 anos Muito jovem E descobrir Um problema desse Essa mãe Ela hoje Pela manhã Ela chegou na rádio Desesperada Mas o povo de Iracina Vê a foto dela Solta mais um pouquinho Adson Solta aí a foto dela Tá aí Eu na verdade Eu não lembro De ter Visto ela Aqui na cidade Ela já falou com você Várias vezes Aqui dentro de Iracema Que ela falou Pra mim Que lhe conhece Só você não faz É lembrar Ela já deve ter participado Já De algum programa Já 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 Ela é muito conhecida Oi mãe Ela morou com o Batistinha Trabalhou Cuidou da bebê Do Batistinha Desde a hora Que ela saiu do hospital Até a idade De 3 anos E ela é muito querida Pelo pessoal Do Batistinha Então pronto Aí a Paula Ela tá ligou hoje Na rádio Contando também Falando um pouquinho dela E muita gente Foi impressionante Tem alguns comentários Né Se tiver alguém Que queira comentar Alguma coisa Falar Hoje na rádio Muitos comentários Muitas pessoas falaram Deram Né Ela é conhecida Como Ela é conhecida Como Branca Né Branca Tem uma pessoa É ela Ela tá assistindo Pronto A Luciana Tá me dizendo Que ela tá Nesse momento Assistindo Pelo Face Né Ela sabe Que tá aqui Tá aqui gente Amiga O que chegar Aqui Será bem vindo Toda ajuda Você conseguiu Jorge O cartão Ah A gente vai já Mandar o cartão Porque pessoas Que tá assistindo A gente de fora Pode também Ajudar Pronto Mas é Minha amiga Fica ali agora Com a gente Um pedacinho Tá bom E o que chegar Gente Ô Luciana Difícil Dede A gente fica Sem palavras Né Olha você Telespectador Que está nos assistindo Você aí de fora Que quer fazer doação Daqui a pouquinho A gente vai colocar O número da conta Pra vocês Pra vocês Depositarem A ajuda De vocês E vocês aqui De Irassema Vai colocando Comentário Aqui no Facebook Pra gente procurar A rua A rua que você mora E tal Que a gente vai Aí atrás Pegar essas doações Então pode vir Na TV Irassema Pode vir Será um prazer Eu quero até Que as pessoas venham Eu fico muito feliz Quando eu vejo aqui Alguém subindo aqui Né E vindo conhecer A nossa TV Dedé A Raniela Tá dizendo assim Muito obrigada Dedé Pelo espaço Vai dar certo Viu Raniela Se Deus quiser Ô Raniela Que Deus Eu vendo a história Da Raniela Sabe o que eu tô Lembrando Raniela De um amigo nosso Aquele rapaz Daquela história lá De Natal A história de Natal Sei Essa semana Semana passada A gente falou A gente mostrou A história de um senhor Que tinha um grande problema Ele até ficou De vir aqui na rádio Na verdade A fé dele foi tão grande Que ele Conseguiu superar Gente Ele tá vindo aqui E daqui a pouquinho Eu vou contar Essa história pra vocês Tá bom Então Pode falar Luciana Raniela Tá dizendo assim Luciana Está Erivânia Maciel e Silvinha Estão aqui Estão aqui comigo Ela Ela tá onde? Fortaleza Tá em Fortaleza Pode falar É a Silvinha É irmã da esposa Do meu filho Ela é de Entapipoca Ela está comigo Me ajudando Com a Raniela E essa Erivânia É a moça Que tá apoiando Ela lá Na casa dela E Maciel Também Pronto Boa tarde Pra vocês E vai dar tudo certo Se Deus quiser Mamãe já também Aqui já tá Doando 20 reais E gente Seu coração Nessa tarde Quer ajudar? Pode mandar pelo Face Pelo aplicativo Dá uma olhadinha no Zap Porque as vezes a pessoa Participe pelo Zap E Ou então liga pra gente Ó O telefone da gente é esse aí Ó 889 9901 6393 Pode ligar Se quer doar Quer falar alguma coisa A Raniela nesse momento Tá assistindo a TV Lá em Fortaleza Se quer dar Uma louva a ela Uma palavra de conforto Né? Pode ligar Certo? Ó Família Como é bom Viu? A Erika Soares Tá dizendo assim Força minha sobrinha Deus está com você Erika Soares A Erika Soares É o que ela? A Erika Soares É minha irmã Que cuida da minha mãe Que tá paralítica É minha irmã Mais querida Que eu tenho Que sou ela Que cuida da minha mãe Rose Meu pai Minha mãe tá há 4 anos Na cadeira de roda Oi gente Tem a Rose Tem a Rose também aqui Rose É cunhada, né? Rose 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 é o que pra senhora? Rose Júnior aqui Cunhada Estamos todos com você Rose É sua cunhada É Rose que falou comigo Ela me contando a história E disse Traga a Rose Pode trazer Que será um prazer A gente fazer E ajudar E hoje gente Impressionante Amanhã Mas é Eu tenho pessoas Ah depois Dei uma olhadinha no zap Porque eu tenho muitos áudios Que não foram lidos De manhã Porque foi cheio Luciano nunca tinha visto Chega aqui Mas é Fala aqui Porque Como é Como é Mas é O rapaz Eu vinha pra cá Passei ali na rua O rapaz olhou pra mim E disse assim Você é a Masé? Eu falei Sou A senhora que estava De manhã Na rádio Sou Meu amor A minha esposa Passou vários áudios Pro da dela E não respondeu Mas ela foi deixar A doação lá Na Rose Na boutique Pronto E quem me ligou também Deixa eu me lembrar aqui Meu Deus do céu Porque é tanta gente Quem também ligou pra mim É Deixa eu tentar lembrar Se eu tenho que olhar Do meu celular aí Eu vou daqui a pouquinho Olhar os áudios E eu falo daqui a pouquinho Os áudios que chegaram É No zap Vem daqui Deixa eu olhar aqui É Deixa eu olhar aqui Ela mandou uma mensagem Pedindo Que se passasse na casa dela Ela mora lá no Ó Estamos assistindo Temer quem é Você que mandou Estamos assistindo Pode mandar Seu nome Por favor Quando a pessoa Diz que está assistindo É Elias Mato Pensa que está lá em Fortaleche Chiquinho Figueira Oi Ah já está a foto do cartão aí Pronto A foto do cartão Ela vai mostrar agora A foto do cartão Pra quem quiser ajudar Solta aí Olha aí O cartão A conta Pra ajudar A Ranieri Essa conta aí Viu gente Quem está em Fortaleza Quem quiser ajudar Certo Deixa eu lembrar aqui Dessa Mir Pediu Manara Manara na Paraíba Está assistindo a gente Boa tarde Manara Terezinha mandou aqui Deixa eu atender Terezinha aqui Deixa eu olhar aqui O áudio Ó Balu mandou também Vou mandar aqui Dez reais aqui Deixar com o Balu Quando me pegar Aí eu vou deixar com ele aqui Dez reais pra ela Viu Um abraço Esse aqui é o meu amigão Do Marujim Mandou também A ajuda dele Deixa eu olhar aqui Você encontra a minha amiga Que mandou Tem muitos áudios Irian do Silicato Bota aí Minha amiga Bota aí Irian do Silicato Irian É lá no caminho Que vai pro Ema A Irian Diz que queria ajudar Irian Naquela ponte Foi construída Tem a primeira ponte aqui Depois do motel Não tem aquela outra ponte Tem Outra ponte nova Pronto Antes da ponte É Irian Ela trabalha no Silicato Ela pediu que passasse lá Quando você pôr pra casa Dá pra passar lá Irian Boa tarde Irian Certo Deixa eu olhar aqui Irian Tentou ligar Não conseguiu Né Mas mandou o áudio Pedindo que passasse lá Ela queria Quer ajudar Deixa eu ver aqui Tem outras pessoas Deixa eu olhar aqui É Lena e o Inara Bota aí Lena e o Inara Bom dia Dedé Dedé Mande Tem como você mandar Ela pegar 10 reais Aqui em casa Helena Dedé Porque eu tô só Barruinara Fazendo almoço Não tem como me deixar Não tem o transporte Não tem como eu ir Se você mandar Alguém me pegar Eu vou ajudar Doar 10 reais Viu Mas manda mesmo Porque ultimamente As últimas que eu ajudei Não apareceu Ninguém aqui pra pegar Não Dedé Eu moro aqui na rua Capitão Mané Até o fim Pra aqui perto Simona Campelo Agora Viu Manda ela pegar 10 reais aqui Que eu vou ajudar Ela com 10 reais Meu nome é o Inara Pronto Obrigado minha amiga Que Deus tem dobro Viu Rosa mandou também Uma áudio Não sei o que Você ainda tá na rádio Diga a dona Mazé Que Leve as coisas Deixe as coisas lá Que aí o Maninho Leva no ônibus Quando o Maninho for Viu Pronto Foi de manhã Isso aqui Deixa eu olhar Tem mais gente Chagas Chagas Um abraço Chagas do Ema Chagas da Fazendinha Só que Chagas Tá morando em Limoeiro E tá assistindo a gente Nesse momento Boa tarde Chagas Não sei se você conhece Você tá lembrando Chagas Quem é a nossa amiga Né Ele pediu pra Me assistir Pra poder saber Quem é Porque ele ficou na dúvida Tá lá em Limoeiro Cadê a foto da nossa Cadê a foto da Ranieri Alisson Mostra aí a foto Mais uma vez Tá aí ó A foto dela Deixa eu olhar aqui Tem mais Dede Dede Diga ela que eu vou Deixá-la em Guterbe Viu Tereza da Tapioca Pronto Algumas pessoas Tá dizendo que vai Deixar com Tereza Das Tapioca Deixa eu olhar aqui Outra pessoa Dede Essa daí é Emeliane Que falou agora Foi né Você sabe quem é Não sabe A Emeliane É a patroa dela Aí é É que tá dando Muita Muita força Pra nós A Emeliane E a Rose Pronto A nossa amiga Deixa eu olhar aqui É Netinho Dede Bom dia Olha A gente não viu Isso aqui de manhã Dede bom dia Queria saber Quem é essa mulher E que quando cheguei Do trabalho Liguei aqui o rádio E Mas não sei quem é Mas vou contribuir Mande passar aqui em casa Netinho Mande a foto dela Eu queria ver E queria Que Netinho Acho que é daquela região Né Netinho Bote aí Netinho Silvângela Dedé Olha Netinho De Ildamar Sapinha não Netinho De Ildamar Também 10 reais Não sei É Silvângela Bota aí Silvângela Dedé Boa tarde Queria doar 10 reais Silvângela E Aldeci do campo Vou passar No bar de Aldeci Se pode passar no bar de Aldeci E pegar Certo Note aí Deixa eu olhar Tem mais aqui Oi Netinho mora No campo Depois da casa De De Edvaldo Sinésio Viu Deixa eu olhar aqui Raquel Manicure Ligou várias vezes Também Certo Deixa eu olhar aqui Mais uma pessoa Da fazendinha Da demanda E ela passar aqui Na minha casa Na fazendinha É Van Neide Van Neide Da fazendinha Bota aí o nome aí Eu sei quem é A Van Neide Mora lá É perto da queijeira Do Valceni Pronto A nossa amiga Van Neide É pediu Passar lá Aqui a foto dela Não é? Sabe quem é? Sabe? Sei quem é Ela mesmo Sei quem é Pronto Deixa eu olhar outra pessoa aqui Pequena da fazendinha Deixa eu olhar aqui Aqui é pequena Aqui é pequena Tá fazendinha Diga mas é Que quando ela vier daí Ela passe aqui Ou então Eu vou deixar na casa dela Dez reais É pouco Mas é de coração Eu sei quem é A dona pequena Pronto Pequena gente boa Sempre escuta a gente Um abraço pequena Pra ela Deixa eu olhar aqui Outra pessoa Vai mandar a foto dela aí Pra mim Pra mim conhecer ela Estão pedindo a foto dela Deixa eu olhar aqui Outra pessoa É Ravel Tá ligando aqui Ravel Alô Ravel Oi Ravel Pera aí Ravel Porque eu tô no programa agora Deixa eu só terminar aqui Que eu ligo pra você Viu? Só um minutinho Viu? Só eu terminar o programa Aqui eu ligo pra você Tá bom amigão Tá bom Vamos lá Deixa eu olhar aqui Dendê Aqui é a esposa do Kaique Da Vila Ema Diga Diga o Dendê Aqui é a esposa do Kaique Da Vila Agrícola Diga mas é Que dê uma passadinha aqui Pra Sei quem é Pra gente fazer uma doação a ela É a esposa do primo Do meu marido Já me recado ela na rua Mas ela pode esquecer E galera Não esqueça Dá uma passadinha aqui Não viu Ela sabe onde eu moro Sei quem é Ela pediu também Pra você dar uma passadinha lá Dendê Vila Agrícola Quando você for na casa Dessa pessoa que ligou Aí você pergunta Quem é Adriana Deixa eu olhar aqui Quando passar aqui em casa É Divanha Aqui na Vila Agrícola Viu Sabe quem é Sabe quem é Terezinha de Amoré Não sei quem é Não sei quem é Mas meu esposo sabe quem é Bom dia Dede É Tereza que dói Moré Dede eu vou doar 20 reais pra ela Mas eu passo lá na casa dela E deixo lá Viu Pronto Tem outra pessoa aqui Outro alvo Bom dia Aqui é a Aila Dede Dede eu gostaria de fazer uma doação Quando ela vinha pegar aqui na casa de Edivanha Aí vinha na minha casa também Viu Eu não vou dizer o que é não Quando ela vinha eu falo pra ela Pronto A Aila A Aila Tudo é lá na Na Grovila não Isso é Isso Tem outra pessoa aqui Bom dia Dede Dede quando a pessoa vinha pegar o Dialan Aqui no Holandino Manda passar aqui Marcelo Pintor Porque nós vamos doar aqui também Eu, Maria E Luana Vinte reais E nós três Pronto Gente Olha que povo bom nosso Bem dos doces Eu não sei se foi notado Quase dei dia de igreja Deixa eu olhar essa pessoa aqui Que mandou também um áudio Bom dia Dede Dede aqui é da Fazendinha 1 Da casa de Goia De manhã Foi de manhã Pronto De manhã Pronto Eu acho gente que O que tinha Bom dia Aqui é Eliane Oliveira Essa pessoa Acho que não sabe o nome dela Eliane Oliveira Eliane Peça pra senhora Passar aqui na minha casa Na rua Zé Maria Bessa Em frente à loja Tixate Eliane 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 Oliveira Eliane Ela não sabe não Acho que ela não conhece a gente não Essa pessoa aí Pronto Loja Lá ali na Tixate Pronto É Ah Tem essa Outra participação Bom dia Dede Dede Eu queria ajudar essa senhora Com 20 reais Agora você vai me pegar aqui em casa Viu É Rita Vai me pegar aqui em casa Aí eu não preciso Falar lá no meu nome não Eu gosto de ajudar O importante é Deus saber E pronto É de coração E se eu pudesse dar mais Eu ajudava mais Porque hoje Ela amanhã Não sei se pode ser eu Pode ser qualquer pessoa A gente tem que ajudar uns aos outros mesmo Depois eu mando pegar aqui Dizendo por favor Porque não estou podendo ir aí Deixar Não posso sair agora Pronto Rita de Alice Jacinta Dede Bom dia Aqui é Jacinta Quero parabenizar minha charada Dede é Jacinta Amanhã eu vou deixar uma ajudinha lá em Rose Não vou esperar não Porque eu vou lá para a escola Pronto É A gente vai fazer o seguinte Deixa eu olhar aqui Se tem outra pessoa As pessoas Até do Pilar Queria parabenizar É tanta mensagem gente Tanta Mas é Tá aí Luciana Como é que tá aí Luciana Tem alguma coisa Luciana aí Mensagem né Pode falar Luciana Minha amiga senta lá Mas a gente volta aqui um pouquinho com você Tá bom Dede temos aqui algumas mensagens né Douglas Carvalho Radialista Garganta Da Rádio Pereirense É De Pereiro Ceará Brasil Parabéns Dede Você é o cara de moral da cidade de Irassema Lena Magalhães está nos assistindo Maria Rosário Silva Diz aqui Boa tarde É Marília Amanda Marília Amanda está nos assistindo Rose Júnior Estou assistindo de Curitiba Sonora da Dona Mazé Soares Parabéns pela iniciativa E obrigado a todos por entrar nessa luta com a gente Roberto Freitas Lá da WW Veículos lá em Fortaleza Também está nos assistindo Boa tarde pra você Rosiane Rosiane Pinheiro Deus te abençoe minha amiga Deus é maravilhoso Igor Souza Força Vai dar tudo certo Viu garota Érica Soares Força Minha sobrinha Deus está contigo Deixa eu ver Aniel aqui dizendo obrigado pelo espaço Jaque Gomes Jáque Gomes lá em São Paulo está nos assistindo também A Jaque O Daniel Boa tarde pra você Socorro Magalhães Dedé Boa tarde UF Polo Polo Freitas Um abraço Neto e Aldo Boa tarde Catingueirinha sempre ligada Renata Ferreira Boa tarde Dedé Ivete Campos Boa tarde Dedé Luciana Oliveira Aqui de Sinop Muita chuva aqui Um abraço Você Muito bom o programa De vocês Sempre estamos aqui Ligados Deixa eu ver aqui Tem mais dois comentários Deixa eu ver aqui Jaze Adalberto Boa tarde Dedé Pronto Dedé São os comentários de hoje E gente Vamos ajudar aí a Raniela Viu você aí do Facebook Que está nos assistindo Faz aqui o seu comentário Faz a sua doação Não precisa ser dizer Quanto Basta você dizer Que a gente anota aqui E vamos aí até a sua casa E você de fora Você que não está na cidade É só É Pega aí o número da conta Né Os meninos colocam já já O número da conta aí de novo E você faz esse depósito Para ajudar aí A nossa A nossa amiga Daniela Lima Alisson Vamos agora para a entrevista Lá do Chiquinho Fibira Lá do Fortaleza Mas está aqui A gente está em transmissão De receber você Tanto pelo telefone Como pelo Pelo WhatsApp Ou então Pelo Face Pode mandar o seu mensagem Será um prazer Receber vocês Aqui ajudando A Raniela Tá bom Aderson Vamos aí com a matéria Do Chiquinho Fibira Elias Boa tarde Boa tarde seu Chiquinho É um prazer ter vocês aí Assistindo a gente em Fortaleza Solta aí Alisson Por favor Olá Tudo bem Eu me chamo Elias Mesquita Muitas pessoas Me conhecem Aí de Irassema E fui incumbido De uma missão De entrevistar O nosso querido E amigo Ex-prefeito De Irassema Bem Estamos aqui Com o ex-prefeito De Irassema Senhor Francisco Filgueira de Andrade Mais conhecido Como Chiquinho Filgueira Teve Três mandatos Durante O seu percurso político Em Irassema E me pediram Para que ele fizesse Essa pequena entrevista Com ele A gente vai Aqui ter uma conversa Com ele E saber Sobre O que ele fez Durante essa trajetória Dele Política Durante esse tempo Que ele foi prefeito Em Irassema Quais foram Os benefícios Trazidos Pelo senhor Ex-prefeito De Irassema Para o município De Irassema Uma palavra Sim Construí A estrada De Bastiões Consigui A energia De Bastiões Construí O centro comunitário De Irassema Duas creches Um no Irassema De Irassema De Irassema Construí A cadeia pública Consegui Até da Ceará Ao Irassema E Consegui Mudar De primeira instância Para a segunda instância Do fórum Que foi mudado De primeira Para a segunda De segunda instância Terminou o vídeo? Terminou No início do 37 Não é? Aliás, será que o vídeo é esse? Aliás, fiquei na dúvida Que ele mandou três vídeos para mim É... Então é os três Então é um atrás do outro Só perguntar a ele aqui Porque eu não entendi Alisson, vamos mostrar também um rapaz que está desaparecido Tem aquele áudio aí, manda aí pra mim Eu vou soltar o áudio, solta aí só a foto desse rapaz Certo? Prepara aí, ó gente Esse jovem, ele está desaparecido E a família Deixa eu soltar aqui o áudio dele pra vocês entenderem Velhinho, você já viu alguém parecido? Até agora não, viu? Está vendo, Luciana? Não Também não, né? Não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui se eu tenho Como passar aqui o áudio O áudio dessa, da história desse rapaz Está aqui, pronto Olha gente, olha aqui Solta aí, Alisson Amigo, bom dia Divulga essa foto aí desse rapaz aí Esse rapaz está morando em Brasília, na rua E a família dele é do Nordeste, não sei Caicó, não sei onde fica Caicó Aí vê se você tem algum grupo aí e faz uma mensagem aí Que ele está perdido da família dele Você só sabe que a família dele é de Caicó Aí você joga nos grupos aí e fala que ele é de Caicó Que é a família, que ele está atrás da família Meu amigo, bom dia Meu amigo, bom dia Divulga essa foto aí desse rapaz aí Esse rapaz está morando em Brasília, na rua E a família dele é do Nordeste, não sei Caicó, não sei onde fica Caicó Aí vê se você tem algum grupo aí e faz uma mensagem aí Que ele está perdido da família dele Ele só sabe que a família dele é de Caicó Aí você joga nos grupos aí e fala que ele é de Caicó Que ele está atrás da família Tá aí gente, amiga, a história desse rapaz Que está desaparecido em Brasília E é de Caicó Estão pedindo para a gente reforçar, ajudar a divulgar Ô velhinho, fala velhinho Opa, Dedé Você tem alguma coisa para a gente aí, velhinho? Dedé tem um truco para a dona de casa Ah, ele mandou o vídeo completo, ó Jorge Tem como você pegar aí, Elias Ah, deixa eu mandar aqui Solta aí, Alisson É, bem rapidinho O que você tem para a gente aí, para a gente poder Fala, Luciana Dedé, vamos aqui falar do Lojão das Redes E bem rapidinho Lá no Lojão das Redes você encontra muitas variedades Tudo em cama, mesa e banho Temos redes a partir de 20 reais Temos rede Solasol por apenas 60 reais Rede jeans, 35 reais Toalha de banho a partir de 10 reais Temos mantas a partir de 20 reais Bonés a partir de 10 reais Três pares de meia, apenas 5 reais Temos tapete a partir de 8 reais Jogo de tapete para cozinha a partir de 20 E temos o famoso cabine para empunhar redes Lençóis de solteiro de casal apenas a partir de 25 reais E lembrando que o preço de atacado para você revendedor O Lojão das Redes fica localizado na Avenida Maria Neuro de Queiroz Farias Número 224, bairro Caixa d'água E ao lado do Zé Almir Lanches Na organização do nosso amigo Major do Lojão das Redes Dá uma passadinha lá e confira aí As ofertas e as muitas variedades Tudo em cama, mesa e banho Para melhor te servir, tá bom? Vou falar bem rapidinho Sabe do que? Do IDL Clínica Médica Fala aí, IDL Clínica Médica Alisson Vamos lá, gente Olha o IDL Exames laboratoriais Ultrassonografia especializada Pediatria Clínica geral Cardiologista Fonoaudióloga Eletrocardiograma com laudo Holter Mapa 20 Pronto Mapa 24 horas Teste ergométrico Ecocardiograma Tecnologia, qualidade e confiança Tudo isso no IDL Nas cidades de Alto Santo Ererê, Iracema e Potiretama Muito bem, Dede Agora vamos falar do remédio do velhinho Helmatri e Calcivitam Ele tá precisando tomar, viu? A Helmatri serve aí pra manutenção da pressão arterial Prevenção do infarto, fadiga, câimbras E também fixa aí o cálcio nos ossos E regula o intestino Tô falando de Helmatrix aí E você, pra completar aí a sua dose de saúde Você vai tomar junto com o Helmatrix Calcivitam Que serve pra fortalecer os ossos Contra fraturas Fortalece o femur Descontrole de hormônios e da tireoide Controla também doenças como osteoporose E até catarata Auxilia na prevenção do câncer de próstata, colo e mama Helmatri e Calcitran Tomar se só um já é bom Se tomar os dois é bem melhor Calcivitran é um suplemento vitamínico e mineral Tem cálcio, magnésio, zinco Vitaminas D3 e K2 Aí pra você melhorar de vida Gente, eu tenho aqui um áudio De uma amiga da gente Que foi falando Ah, olha só Solta aí bem rapidinho Tem aí uma entrevista, alguma coisa Pra gente poder Opa, como é? Certo Hoje nós tínhamos aqui umas perguntas Pra fazer, mas não deu tempo A gente Se empolgamos, né? Com a campanha E aí não deu tempo Pelo horário, né? Tô vendo que não vai dar, né Luciana? Como é que tá aí? Como é que tá aqui, Dedé? Tem mais comentário que a gente ainda não leu, né? Pode falar Nara e Adriano Boa tarde, Dedé Manda um alô pra LH Variedades Na Catingueirinha Organização Nara e Adriano Boa tarde pra vocês Vem pra TV Irassema, viu Nara? Anunciar aqui a LH Variedades Na Catingueirinha Deixa eu ver aqui Silvia Magalhães Que Deus abençoe a todos pela ajuda Juntos vamos vencer essa luta Divulguem a nossa campanha É sim Vamos ajudar a nossa irmã Raniela, né? Porque ela precisa E a gente A gente Unidos somos mais fortes, né? Um cordão de três dobras não quebra, né? Você É a Raniela E Deus no controle Deixa eu mandar um alô aqui Pro meu amigo Juscelio Vito Eita Juscelio Juscelio tá lá em São Paulo Nos assistindo E já é fã de carteirinha Da TV Irassema, né? Boa tarde pra você Falando em São Paulo João Martins Meu querido Boa tarde pra você também Sempre nos assistindo, tá? E você Onde quer que você esteja Avisa aí pro teu amigo TV Irassema Como é que você faz pra nos assistir? Você vai lá no seu Play Store Baixa o aplicativo da TV Irassema E é só curtir a nossa grade programação Que a cada dia vai melhorando mais Ou você vai no Facebook Você coloca TV Irassema Página TV Irassema Curte, comenta, compartilha E aí divide aí com seus amigos O Jorge tá me dizendo Elias, esse vídeo que foi enviado aqui pra cá Agora ele só tem 46 segundos, né? Chegou de Fortaleza 46 segundos A gente quer pedir pra ele mandar o certo Porque esse Não, não, não Acho que não é isso aqui 46 segundos O Alisson, solta aí A, a, ontem A gente percorreu algumas ruas da cidade E uma, o Jorge Terminamos em que, Jorge? Nem furou Não foi, Jorge? Jorge, não Ele vai fazer uma É porque eu acho que ele é pesadão, né? Jorge Bora, vamos lá Soltar aqui essa Participação da minha amiga Seis São Félix Lá de São Paulo Vamos aqui, ó Solta aí, Alisson Mas soltando aquelas imagens lá da cidade, por favor Vamos lá Boa tarde, Dedé Dedé Que nessa data 25 de março Quero parabenizar Nossa querida cidade Irassema Que completa 64 anos De participação Política e administrativa Nesse momento Agradeço a Deus Pelas bênçãos divinas E os Relevantes Serviços e obras realizadas Nos últimos anos Não posso esquecer De parabenizar O nosso gestor José S. Juarez Juntamente com sua equipe Que tem se empenhado Diretamente Em fazer o diferencial Para o nosso Povo E também pelos nossos guerreiros Que de alguma forma Fez nossa cidade Crescer Juntamente com vocês Esses são Luiz Félix Meu pai Zezinho Félix Alvino Félix Chico Félix Aurino E João Félix Que continua nessa obra Através de seu Inteado Francisco Eu só tenho a agradecer E ficar Feliz Por todos esses citados E por Essa equipe Maravilhosa Que vocês tem Em Irassema Que estão dando Continuidade A nossa cidade Cada dia a mais Fazendo com que ela Cresça Dando alegria Ao nosso povo E a todos Aqueles turistas Que vão passear E vejam A beleza Que foi feita Em nossa cidade Tenho muito orgulho De ser cearense Obrigado Dedé Pela oportunidade De parabenizar A nossa cidade Dedé Dedé Você nem me respondeu Dedé Amanhã O posto está colocando Ok Dedé Então vou assistir Esse horário São áudios Que ela mandou Que misturou Vários áudios Né Luciana Muitos áudios São muitos áudios Para tentar Porque ela mandou Também uma homenagem A seu Chico Batista Que faleceu Ontem O inteiro dele Foi ontem Ela mandou também Uma homenagem E misturou aqui Com tanto áudio Que chegou aqui Que eu me perdi aqui Vai Luciana Tem mais o que aí Luciana Tem aqui outro comentário Vanda Pereira Vanda Pereira de Freitas Boa tarde Dedé Boa tarde Luciana Estamos juntos Na campanha Vamos ajudar A nossa amiga E Deus vai cuidar dela Vanda Pereira de Freitas Ela falou de onde Vanda? Não sei Ela não deu o endereço Dela aqui não Gente eu até peço Quando vocês mandarem Para a gente Algum vídeo Aliás Alguma mensagem Diga a localidade De vocês Que facilita a gente Poder Dar uma olhadinha E poder mandar um abraço Para vocês Mas agradecer gente Eu estou mexendo Porque o programa Já está terminando Viu? Falta apenas Só 10 minutos O que você tem aí Para nós velhinho? Dedé Eu tenho Imperavite Fala amigão Do Imperavite Se você anda cansado Esquecendo de tudo Sem disposição Para nada Você está precisando Mesmo É tomar o fortificante Imperavite A vitamina dos campeões Fortificante Imperavite É um composto De vitaminas Do complexo B Sais minerais Potássio Magnésio Fósforo Ferro Vitamina C E catuaba Fortificante Imperavite Combate dores Nas articulações Dores musculares Artrite Osteoporose Reumatismo E câimbras Fortificante Imperavite Combate o cansaço Físico e mental Insônia Nervos fracos Anemia Fraqueza nas pernas Moleza no corpo Tontura Falta de apetite E estresse Fortificante Imperavite Fortalece o seu organismo Rico em Guaraná da Amazônia Que faz o velho ficar novo E o novo fica forte O mesmo encontra-se à venda Em todas as farmácias Da região Falou velhinho Valeu Obrigado pela sua participação Dedé A Wanda Pereira de Freitas Diz que está falando aí Do bairro Caixa d'Água Bairro Caixa d'Água Dedé Antes que eu esqueça Deixa eu aqui Parabenizar aqui Os nossos amigos As pessoas que eu sei Que hoje estão de aniversário A Gisele Filha da minha amiga Toinha Lá em Catarina Hoje está de parabéns Quero desejar para vocês G Muitas felicidades Tá bom Estou com muita saudade de você A Silvana A Silvana Rufin Está de parabéns hoje Aquela rua lá do Forró no Campo Eu não sei qual é a rua não Silvana Parabéns para você Viu minha querida Deus te abençoe E meu amiguinho Ria Almeida Também está de parabéns hoje Felicidade para você Toda sorte de bênção Nossos aniversariantes E também Acabei de saber Que a nossa amiga Gisele Lá em Fortaleza Nossa sobrinha Sobrinha da Solange Uma pessoa que eu quero muito bem Mamãe Sabe o que é né mãe A Gisele Gisele Bich Está de parabéns hoje Parabéns para ela Felicidade Lá em Fortaleza E meu nome de Solange Da nossa família Em nome da família Mendes Felicidade Tudo de bom para ela né Só coisas boas Ô Alisson O que tem mais aí Alisson Já na reta final Do programa de hoje Como Ao vídeo É seu Chiquinho aí Parabéns a nossa cidade De Iracema Ontem Ontem não deu O programa foi tão arrochado Que não deu pra passar Solta aí Alisson Pode soltar Agradecer E aproveitar o ensejo Para parabenizar Ao município de Iracema Pela emancipação política Que está completando hoje E ouvir A palavra Do estalentismo Com o senhor prefeito Aliás Ex-prefeito de Iracema Chiquinho Filgueira Agradecer Agradecer O senhor O senhor prefeito de Iracema O senhor prefeito de Iracema Eu vou pedir a Vandere Para eu te soltar Mandaram um vídeo Para mim aqui Gente O que é isso? Repasse Repasse Sem dó Mulher na reforma Da previdência Mas previdência É um problema grave Né? Previdência É um É um problema grave Acabou de chegar um vídeo Do pessoal do Caminhão Tenebroso De São Paulo Que chegaram Já estão aqui no Ceará Né? E já estão convidando Falar nesse sábado Vai ter forró Pé de Serra Novamente no Clube dos Irmãos E Parece que vai vir O Jackson do Acordeon Estamos decidindo De hoje Né? E a banda que vai tocar sábado Vai estar também aqui na TV Se apresentando sábado Sábado Gente Surpreendemos Com a audiência do sábado Né? Então É A gente vai estar Divulgando Está aqui o recado E sábado também Tem forró de fronte Na cidade de Portiletama Lá no Asa Branca Lá no Asa Branca Tem aí Forró de fronte Falta o que Luciana Para a gente terminar o programa Luciana? Elias Matos Mesquita Mandando um abraço A todos os irassemenses E dizendo aqui Muito obrigado Meu amigo Chiquinho Filme Duarte Obrigado Digo eu Por ter tirado o tempinho dele E ter mandado Essa entrevista Tão importante Chiquinho Filgueira Ele Ele é guardado No coração do povo Aqui da cidade de Irassema Viu? Todo mundo quer bem Seu Chiquinho Acho que foi um prefeito Também muito querido Que Irassema teve Né? Mas é Vem aqui só pra gente Agradecer Né? A gente está terminando Já o programa Nossa amiga Mas é Ah um abraço Seu Chiquinho Mas é Com certeza De hoje pra amanhã Ainda vai aparecer Mais pessoas querendo ajudar Tá certo O que manter Contato comigo Eu quero que você pegue Meu zap Pra gente ficar se falando Aí qualquer coisa Chegar aqui Ou então alguém Queira falar com vocês Diretamente Aí a gente A gente passa Viu? Passa o zap Né? Isso Pronto Te agradecer Pra ficar à vontade Eu agradeço A todos que estão Me ajudando Nesse momento Principalmente O Dedé Da Rádia E a equipe Dele toda E principalmente Rosa e Meliane São minhas As minhas famílias Que eu encontrei aqui Pra me ajudar E a família Todo mundo Que já me ajudou Agradeço muito De coração Muito obrigada Que Deus Deus o alumínio Também da minha filha Pra ela ficar boa Pra ela Poder falar Com todo esse pessoal Que ajudou ela Nesse momento Então tá bom Mas é Obrigado Gente Quem quiser ajudar Continua Os nossos telefones Os nossos zap Pra ajudar Nossa amiga Raniel E a Mazé Que essa mãe Que tá com o coraçãozinho Apertado Preocupada Coloca aí Luciano coloca Viu Porque olha gente Nos telefones 889-99-0163-93 O velhinho Oi Fala velhinho Já despedimos Vamos se despedir Né velhinho Falta apenas um minutinho Eu quero agradecer Eu quero agradecer A companhia do pessoal Que já acompanhou Até agora E reforçar o pedido Que foi feito Para arrecadação Para ajudar A Raniela Pedir aí o pessoal Que use os meios Que foi divulgado E ajude A Raniela E agradecer A audiência Né velhinho Isso Boa tarde E vamos falar Que nosso amigo Monê Que acabou de chegar aí Eu acho que tem aí A fotozinha Da Topic dele Nova Que tá viajando De seguro São 3 dias Pra Mossoró Certo 2 dias 2 dias Segunda Segunda aí E sexta Vem cá Monê Vem que vai terminar O programa Monê Hoje eu tô falando Certinho Hoje eu não vou lembrar Desse negócio não Mas tá aí Segunda e sexta Vem cá Vem aqui Monê Vem aqui rapidinho Não Só pega você De baixo pra cima A gente só pega de cima Vem pra cá Monê Vem aqui bem rapidinho Terminar o programa Fala aqui bem rapidinho Os dias Que você tá viajando Topic do Monê Fala aí Segunda e sexta Pra Mossoró Segunda e sexta Telefone de contato 9642 6206 Repetindo Olha Quem quiser viajar pra Mossoró Segunda e sexta Topic novinha Bonitinha Né Tá achando graça Direto né Pois é Não sei porque Aí terça Quarta e quinta Pra Limoeiro Terça Quarta e quinta Pra Limoeiro E segunda E sexta E sexta Pra Mossoró Pra Mossoró Telefone dele mais uma vez 88 9642 96426206 Pronto Monerig Turismo Gente Um abraço Monerig Valeu meu amigão Tá achando graça Por que velhinho Pra gente terminar Velhinho Foi Luciano Que lembrou Lembrou né Pois tá bom Gente Final de mais um programa Obrigado a todos Fiquem com Deus Que agora com o Mandelay E o programa Iracema Em Foco Tchau 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 Amanhã a gente volta Tchau velhinho Obrigado gente Fiquem com Deus Tchau Tchau